Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer esta fantasia aqui, vamos dar continuidade ao mês da fantasia E hoje nós vamos fazer a fantasia do Chaves com o molde do Mário Aquele molde que a gente já fez semana passada, a gente vai transformar ele na fantasia do Chaves Eu vou mostrar todas as modificações que eu fiz Mas antes eu quero que vocês me ajudem a divulgar o meu trabalho Ok? Compartilhe o vídeo, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal Ok? Aí a gente começa a fazer a nossa fantasia Estou esperando vocês Então pessoal, está aqui Fantasia do Mário, talhada Para fazer a fantasia do Chaves Com o mesmo molde do Mário, nós vamos fazer a fantasia do Chaves Tá aqui, talhado Então, essa parte aqui Parte de baixo E a parte da frente mais é de baixo Você vai talhar uma vez Com o tecido cinza escuro ou quadriculado, tá? Uma vez dobrada Lembra? Com essa, com esse Corte aqui Com esse corte aqui Parte da frente De cima Uma vez dobrada Listradinha, tá gente? Ali eu usei um Oxford Aqui é uma malha, tá? Pode fazer esse truque Esse jogo de tecido, tá? Listradinha uma vez Parte de cima Eu talhei um quadriculado Um quadrado Eu talhei um quadrado Para fazer o bolsinho do lado Da parte de baixo Da frente lá Fazer um bolsinho do lado, tá? É só talhar quadrado Tá? A alça A alça Eu dobrei aqui Ó Fiz uma dobra aqui Porque é mais fina Ela é atravessada Então, uma vez eu talhei No tamanho normal da alça E a outra vez Eu talhei Dez centímetros a mais Porque ela vai ficar atravessada Dez centímetros a mais Ok? E quatro vezes Duas vezes a menor E duas vezes a maior Ok? Deu para entender aqui, né? Esse aqui é o forro Eu usei o mesmo tecido Que eu vou fazer a parte de cima Tá? Uma vez dobrada Vamos para o boné Aqui não tem segredo, né? Aquela parte Uma vez dobrada Aquela parte Do filete Essa aqui também é igual A do Mário Vamos usar xadrezinho, tá? Para o boné Ou vejam lá A foto Da foto do Mário A foto do Chaves Vejam a foto do Chaves Qual cor que combina Qual cor que mais chega perto E vejam o tecido Que vocês têm aí Então, esse aqui Tu vai talhar duas vezes, tá? O mesmo tecido Eu usei aquele tecido Que eu fiz o manequim Tá? Eu uso para picar a cama Uma vez nesse tecido E duas vezes o tecido principal É a aba Eu fiz isso aqui, gente, ó Duas lapelas Dez de comprimento Cinco de largura Fiz isso aqui Para quê? Porque depois vai No chapéuzinho Vai no chapéuzinho do lado Para dar aquele detalhe Não é difícil de fazer, né? Gente, vocês podem fazer aí, ó Só fazer isso aqui Dez aqui Cinco aqui Ok? E esse aqui É duas vezes cada um Ok? A lapela eu explico para vocês Depois onde é que prega Vai ser pregado aqui Depois eu explico na costura Ok? E dois velcos Tá bom? Então, essas são as nossas peças Com o molde do Mário Que nós vamos fazer O Chaves Caso você não queira fazer O Chaves com o molde do Mário E queira tudo já pronto O molde com a lapela Ó Com o filete O suspensório Já no tamanho Você pode entrar em contato comigo Que eu vendo esse molde Do Chaves mesmo, tá? Eu estou ensinando aqui Como você pode usar Um molde Para fazer várias fantasias Essa aqui É o molde da fantasia do Mário E com essa Com esse molde Dá para fazer o Minus Dá para fazer o Luide Dá para fazer uma variedade De fantasia Então, estamos aqui, gente Vamos primeiro fazer o bolso Fazer o bolsinho Agora vamos pegar a parte de baixo A parte da frente de baixo E pregar o bolsinho Você pode estar usando Aquela técnica Que eu ensino Na Na Calça jeans Para já passar o bolso Com o ferro Já com O tamanho certinho É só ver o vídeo Da calça jeans Que vocês vão ver Como eu faço o bolso lá Aqui eu queria Fazer de imediato Rapidão Para vocês Aí eu dobro o bolso aqui Mas dá mais trabalho Se vocês usarem Aquela técnica Que eu ensino Na calça jeans É mais rápido E fica certinho Aí você prega o bolso No lado Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva Estamos no mês Estamos no mês da fantasia Essa já é a quarta fantasia Que a gente faz Já temos Superman Mulher Maravilha O Mário Agora estamos fazendo O Chaves Com o molde do Mário Pegado o bolso Agora vamos fechar a pence Feito isso Vamos pegar a parte da frente De cima Primeiro a gente vai achar o meio Dessa parte aqui Vamos achar o meio Aqui Faz um pique Agora vamos pegar a parte de cima Da frente Achar o meio também E fazer um pique Assim Agora vamos pegar Aí ficou assim Agora vamos pegar as alças Deixa essas peças reservadas E pega as alças As quatro Pega a parte A alça Menor Aqui o pique é menor Você que sabe Pela qual quer começar E passa uma costura Toda ao redor Deixando só embaixo Para poder virar Agora você vira a alça Aqui está virada Agora vamos pegar a outra Mesma coisa Vira também Não esqueça De curtir o vídeo Gente E compartilhar Ajuda a gente aí Então ficou assim Agora vamos pegar a parte da frente De cima Tem um pique ali Estão vendo Então a gente vai Vocês sabem O suspensório Do chaves É virado É tudo de um lado só Então a gente vai fazer Isso aqui O que a gente vai fazer E pregar aqui Por isso que é Esse outro suspensório É maior Porque ele tem que dar Esta volta ali Ok Agora a gente prega E ficou assim Agora a gente vai A gente vai pregar A parte de baixo Da frente Na parte de cima Para juntar As duas peças Pique com pique Lembra que a gente fez O pique antes Pique com pique Avesso com avesso Direito com direito E prega Vocês vão ouvir Barulho de criança Estão em férias ainda Então não tem como eu gravar vídeo Sem ter um barulho No fundo Criança Vocês sabem como é que é Então ficou assim Agora a gente vai pegar O forro Estamos no mês da fantasia Gente Esse é o nosso quarto Nossa quarta fantasia Semana que vem Eu estarei postando Da Chiquinha E na outra semana Do Capitão América E na outra Do Príncipe Tudo peças fáceis De fazer E lindas Agora vamos Juntar uma na outra Juntar o forro E deixar esse pedaço Aqui para virar Vamos lá então Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para receber todas As nossas notificações Assim quando a gente Fizer o outro vídeo Você será notificado Estamos no mês da fantasia Esse molde foi disponibilizado Pessoal do grupo E com esse molde Está saindo muitas fantasias lindas Está saindo Minions Está saindo Luigi Está saindo Mario Está saindo Chaves Está saindo Batman Está saindo uma variedade de fantasia Até os sugestões estão fazendo Com esta fantasia Mil e uma utilidades Essa fantasia Ficou assim Agora a gente vai cortar Ao redor Principalmente nas Onde tem curva A gente dá uma picoteada Onde tem curva Dá uma picoteada em tudo Mas onde tem curva Isso tem que fazer sempre Para ela ficar retinha E depois Facilitar a gente Fazer o pressponto Ok, ó Cuida para não cortar A costura O nosso A nossa O nosso forro sempre é maior Então sempre sobe um pedacinho A gente corta fora Agora a gente vira a peça Vira a peça toda No direito Arruma bem Agora a gente vai fazer um pressponto É uma peça rápida de fazer Vocês estão vendo, né? É Vapt Vapt Como diz a minha amiga Ana Paula Da Artes com Amor Beijo, Ana Paula Agora a gente faz o pressponto Na peça toda Mandar um beijo Para as meninas Do grupo do WhatsApp Meninas, vocês estão arrasando Nas fantasias Nossa apostila de fantasia Vai ser um arraso, gente A apostila de fantasia Nós vamos fazer duas a três apostilas Só com peças do nosso grupo de WhatsApp Eu disponibilizei um molde Para quem se disponibilizou A fazer as fantasias E está saindo muita fantasia linda A Nathalie fez uma linda da Fiona Amei A Grécia Meu, como está fazendo fantasia linda essa menina A Marisa A Marisa A Marisa A Grécia A Marli A Lígia A Nathalie A Cida Várias fantasias Uma mais linda que a outra Então, aqui a gente vai pregar os véu Se eu esqueci de alguma Me perdoe Não lembro o nome de todas Mas estão arrasando nas fantasias Então, vejo a hora das nossas apostilas ficarem prontas Outro lado Lembrando que o véu Um é de um lado O outro é do outro lado, gente Estamos no mês da fantasia, gente Nosso canal está no mês da fantasia Trazendo só fantasias maravilhosas Para nossos pets participar do carnaval Então, ficou assim a nossa peça A peça dos chaves A roupa dele já está pronta A gente vai fazer o chapéu ainda Falta o chapéu Mas a roupa já está pronta Olha só como ficou Maravilhosa Com charme Agora vamos fazer o chapéu Está aqui já Vamos fazer ele agora Começar com a aba Vamos começar com a aba Aqui Direito com direito Junta bem Faça uma postura aqui embaixo Deixa só em cima para poder virar Agora virar Agora virar Uma bem E passa uma costura aqui em cima agora Para segurar bem E a nossa aba está pronta Agora vamos fazer as lapelas Agora vamos fazer as lapelas Avês com avês Direito com direito Direito com direito Vamos passar uma costura ao redor Só deixar ali em cima para virar Vira Vira D zero Mesma coisa com a outra Vira Vira Agora vamos pegar a parte de cima do boné Primeira coisa Vamos fechar as pence E as duas partes Agora vamos pegar a aba Gente Agora aqui ó Deixa eu ensinar para vocês Aonde que eu coloco a aba Estão vendo aqui né Peraí que eu vou levantar E mostrar melhor Aqui ó Molde Estão vendo essa parte do molde Então eu vou colocar aqui Que sobre um dedo Mais ou menos Aqui Ok? Aqui Os dois lados Aqui Que me sobre um dedo Mais ou menos Aqui Deu para entender? Vamos lá então Aqui a mesma coisa do outro lado Eu meço certinho Se tem o mesmo tanto De sobra do outro Ó Tem que escurar um dedo Mesmo tanto do outro Ok Agora a aba A aba Nós vamos achar o meio dela Primeiro vamos achar o meio da peça aqui Fazer um pique Aqui está a peça Achamos o meio Fazemos um pique ali E agora vamos pegar a aba Achamos o meio da aba também Aqui Não precisa fazer pique E vamos centralizar bem Se você quiser fazer o pique ali no meio da aba Pode fazer um pique pequenininho E passa a costura Até ali Pronto Nasci Agora vamos pegar a outra parte Do boneco Ajeitamos tudo certinho Cuidamos para não pregar Para não pegar aquela parte da lapela ali Por isso que a gente deixa esse espaço E passamos a costura Fechamos tudo Só deixamos em cima Um espaço em cima Para poder virar o bonezinho Cuidando sempre Para dar certinho ali Vira aqui Cuida para não costurar a lapela Aqui também Tem que tomar cuidado Para não pregar a lapela junto ali Aqui tudo Sai fora Dá o retrocesso E volta aqui E volta aqui Cuida para não costurar a lapela Aqui também E pronto Agora vamos virar a peça Dá aqueles piquezinhos também ao redor Tá gente Eu esqueci de falar Aqueles piquezinhos ao redor Onde tem o As curvas ali É bom sempre dar os piquezinhos Para ficar certinho Tá bom? Tá bom? Ou corta com a tesoura aqui Com o dente Chegar as tesouras de artesanato Agora a gente vai passar Um três pontos E já aproveitar e fechar Aquela parte que ficou aberta ali Para virar Aproveita e fecha aqui também Lembrando vocês que nós temos o nosso grupo online Pessoal do nosso grupo online Se vocês quiserem participar É 35 reais a primeira parcela Depois todo mês 15 reais E todo mês eu disponibilizo Um modelo grátis Com toda a graduação para vocês Um modelo com toda a graduação Por 15 reais vale muito a pena Gente Já estamos com 12 modelos lá Com mais de 12 modelos aliás E as fantasias estão sendo disponibilizadas lá Com todos os tamanhos Então vale muito a pena Vocês tem que entrar lá 35 reais Depois todo mês 15 reais Imagina Super barato Super O pessoal está entrando Já está fazendo Já está vendendo Já está Está bombando o nosso grupo Nós temos o grupo do Facebook Onde fica todos os arquivos Lá para você baixar E temos a extensão Do grupo do WhatsApp Onde também Caso você não tenha Muita agilidade com o Facebook Eu disponibilizo lá os moldes Então aqui Daí é aquela Parte do filete Onde você dobra E faz aquela tira Para a gente pôr no bonezinho Para amarrar no pescoço Do bichinho Você pode estar comprando Aqueles Elasticozinho Tem um monte de coisa De aviamento Que pode estar colocando aqui E não precisa usar esse aqui Aí aqui você Prega Assim gente Para dar um acabamento legal Olha só Coloca a tira no meio Entre uma parte e outra Do boneco Assim Ok? Ok? Mesma coisa com o outro lado Olha só Aqui Coloca a tira aqui E a outra parte aqui Ok? Aí então Passa uma costura ali Para firmar Então se você quiser participar Do nosso grupo É só me chamar Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Primeira parcela Depois quinze reais Vale muito a pena E o nosso bonezinho Está pronto Olha só Que maravilhosinho Ficou Olha que lindinho Está prontinho O boneco do Chaves E aqui está A fantasia completa Do Chaves Com o molde Do Mário Com pequenas Modificações E ficou Assim Olha só Que lindinho Já pensou Seu bebê Com uma fantasia Dessa agora No carnaval Que show de bola Gostaram gente? Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Muito E peço a vocês Compartilhe esse vídeo E curta Os nossos vídeos Esse e muitos outros Tem muitos outros aí Siga a gente Também nas redes sociais E se não é inscrito Se inscreva No nosso canal Ok? Se inscreva E ative esse link Para receber Todas as notificações Eu ficarei muito feliz De ter vocês Lá nas minhas redes sociais Tem o Instagram Tem o Facebook Tem o meu Facebook Particular Os links Estão todos Aqui embaixo Se você não me segue Lá Vai nos links Aqui embaixo Me siga lá Também Gente Ok? Espero que tenham gostado Desse vídeo Semana que vem Temos a Chiquinha Com o molde Da Mulher Maravilha Ok? Vou trazer todas As modificações Vou ensinar Como que faz Ok? Então por hoje É só Gente Espero que tenham gostado Beijinhos Para vocês Que torcem por mim Tchau, tchau 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 Tchau